Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 33º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde comecei a fazer a apresentação de 5 álbuns que na minha opinião pessoal são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 álbuns, um dos anos 70, um dos anos 80 e três dos anos 90. Começando aqui pela primeira recomendação de hoje, é uma banda da qual eu já trouxe aqui 2 álbuns, um deles inclusive, eu penso que foi há 2 vídeos atrás, e na altura disse que era uma banda que eu não gostava assim há tanto tempo quanto isso, ou seja, gostar no sentido de adorar. É uma banda que eu comecei a adorar em vinil, claramente em CD, na altura tinha 2 coletâneas da banda em CD e gostava, mas não me deslumbrava. Quando passei a comprar em vinil, é das bandas à qual eu dou mais atenção. E há 2 vídeos atrás, quando fiz a apresentação de um álbum da banda em vinil, disse que este era o álbum que eu mais gostaria de ter, mas que não o estava a encontrar, pelo menos a edição de época que era o que eu privilegiava. Mas entretanto, há menos de 2 semanas, consegui encontrar uma edição original de época, a um preço excelente, e comprei. Primeira recomendação de hoje, os Talking Heads, com o seu álbum de estreia 77, ou seja, 77, como o nome do álbum indica, ele foi lançado em 1977, e é o álbum de estreia dos Talking Heads. Para muitos, é considerado o melhor álbum da carreira dos Talking Heads, eu gosto muito dos 4 primeiros, mas se calhar, é que talvez pela importância que este álbum trouxe, o estilo musical próprio dos Talking Heads, talvez possa ser considerado o melhor da carreira dos Talking Heads. E eu tive críticas logo fabulosas mesmo. Este álbum entrou em grande, não tanto na tabela de vendas, não tanto na tabela de vendas, mas para os críticos especializados, foi excelente. Tanto é que, eu já mencionei aqui, nos outros vídeos em que apresentei os álbuns dos Talking Heads, eles têm uma particularidade, eles têm 4 álbuns na lista dos 500 melhores álbuns sempre para a revista da Rolling Stone. Ele não foi importante, e teve críticas muito boas, não tanto na tabela de vendas. A melhor classificação que teve foi a posição número 60 no Reino Unido, e a número 97 dos Estados Unidos. E ele teve 3 singles, mas claramente aqui, uma música marcante é o Psycho Killer, que é provavelmente a música mais marcante da carreira dos Talking Heads. E este álbum aqui é obrigatório, obrigatório mesmo, é considerado um dos melhores álbuns da década de 70, e claramente é um álbum que marcou um estilo musical próprio que para mim os Talking Heads introduziram. Primeira recomendação de hoje, um álbum que eu já queria há muito tempo, e consegui encontrar recentemente, e mais curiosamente, em excelente estado. Portanto, ele estava near mint, que para um disco de época, primeira edição, é de louvar. Portanto, a primeira recomendação de hoje, os Talking Heads com o seu álbum de estreia de 77. A segunda recomendação de hoje é de uma banda portuguesa. Também era um álbum. É um álbum que eu já tinha em CD há muito tempo. Aliás, na altura, quando este álbum saiu, curiosamente, comprei em cassete original. Depois, mais tarde, comprei em CD, e agora em vinilo. Ou seja, este é um álbum que eu tenho em três versões originais, portanto, cassete, CD e vinilo. E é de uma banda portuguesa. Provavelmente a maior banda portuguesa com projeção mundial. Provavelmente não, é claramente. Portanto, segundo a recomendação de hoje, os Madredeus com o seu álbum de 1994, Espírito da Paz. Este é um álbum excelente. É daqueles álbuns excelentemente gravados. Excelentemente gravados. Eles foram gravar em Inglaterra e marcou aqui, claramente, o início da projeção internacional dos Madredeus. Madredeus, que os levaram a todos os cantos do mundo. Por isso é que eu digo, provavelmente os Madredeus são a maior banda portuguesa com maior projeção mundial. Claramente. Tanto é que este álbum chegou a número um na tabela de vendas da Espanha. Está aqui ao lado, mas tem muita importância uma banda portuguesa chegar a número um na tabela de vendas espanhola. Tem a sua grande, grande importância. Como disse, eles foram gravar em Inglaterra. É assim, eu gosto bastante também dos dois primeiros álbuns dos Madredeus. Calhar até mais do que este. Mas este aqui vale pelo seu todo. Vale pelo seu todo. E é assim, e levou os Madredeus aos quatro cantos do mundo. Inclusive, eu como já disse, faço parte de vários grupos brasileiros, nomeadamente num que destaco mais no Whatsapp, que é o Amigos e Colecionadores de Discos, que são todos brasileiros com exceção de mim. E logo no dia que eu entrei no grupo, no dia que o grupo foi criado, tem um rapaz lá, que agora é um amigo pessoal meu, que é o Rodrigo Pato, que me falou logo em Madredeus. Portanto, quando eu disse que era português, ele falou-me logo em Madredeus. E ele gosta bastante de Madredeus. E na semana passada me estava a chatear para eu lhe mandar um disco dos Madredeus para o Brasil, nem tão de brincadeira. E eu, se pudesse, me mandava. Porque eu sei que ele gosta bastante de Madredeus. Ou seja, o Madredeus tem muita projeção, muita, alguma projeção no Brasil. Se calhar mais do que nós pensamos. Mais do que nós pensamos. E eles, inclusive, têm uma coletânea que foi lançada só no Brasil. Mas este disco é excelente. É um disco que não pode ser ouvido em condições de muito barulho. Este disco é daqueles discos que tem que se ouvir com silêncio absoluto. Ele está excelentemente gravado mesmo. Aqui, eu fui o último disco dos Madredeus em que participou um dos meus músicos portugueses preferidos, o Rodrigo Leão. Portanto, era basicamente deste alinhamento dos Madredeus, os músicos que eu mais gostava, é o Pedro Ares Magalhães, a Teresa Salgueira, o excelente vocalista dos Madredeus, e o Rodrigo Leão. Portanto, segunda recomendação de hoje, um disco para o qual eu peço especial atenção, nomeadamente os meus amigos brasileiros, alguns já conhecem. Os Madredeus com o seu Espírito da Paz, álbum de 1994. A terceira recomendação de hoje tem uma certa importância e eu trago aqui exatamente por esses motivos. Embora eu já tenha trazido aqui um álbum do De La Solo e com a banda em que ele participou antes. E que foi, curiosamente, quando a banda terminou, que ele iniciou a carreira a solo, exatamente aqui neste disco que eu vou trazer hoje. E eu disse na altura que ele chegou a ser dos meus músicos a solo preferidos de sempre. Agora, hoje em dia, nem tanto. Contrariamente ao Peter Gabriel, eu acho que ele aqui, este músico em questão, não se modernizou. Mas ele começou logo aqui, nomeadamente ali, a década de 80, a segunda metade da década de 80 e a primeira metade da década de 90, era dos meus músicos de eleição, claramente. Portanto, terceira recomendação de hoje, o Sting com o seu álbum de estreia The Dream of the Blue Turtles. Este álbum é de 1985 e este álbum marcou logo na altura, porque foi na altura da guerra fria entre os Estados Unidos e a Rússia, que na altura era a União Soviética. E tem aqui uma música de grande destaque, uma das músicas mais emblemáticas da carreira do Sting, o Russians, que hoje em dia faz todo sentido, por os motivos que toda a gente sabe, portanto, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, esta música está a ter algum destaque novamente, está a ser revivida novamente e faz todo sentido. Mesmo ainda no outro dia ouvi declarações do Sting, nunca pensou que 32 anos depois, 37 anos depois, portanto, 85, 37 anos depois, ela estivesse novamente a ter destaque. E é o álbum de estreia do Sting e teve logo críticas muito boas, críticas muito boas. Portanto, ele foi lançado logo a seguir ao fim da carreira do 2 de Police. Ele teve 5 singles, teve 5 singles, além do Russian, teve mais 4 singles. Mas, nomeadamente, tem aqui uma das minhas músicas preferidas do Sting, Fortress Around Your Heart. Mas, o álbum em si, não vale só pelo facto da importância histórica que está a ter novamente, mas o álbum é bom. O álbum é, aliás, ele é mais do que bom. Ele, para mim, é um álbum muito bom. Para mim, o melhor álbum da carreira do Sting foi aquele que eu já o trouxe aqui, que é de 87 ou de 88. Este aqui, para mim, será o segundo ou terceiro preferido da carreira do Sting. É um álbum também muito bem gravado, muito bem tocado. Eu perdi o interesse pelo Sting muito mais recentemente. Portanto, já nos anos 2000. Até aí, era um músico que eu gostava mesmo muito. Ele teve aqui 4 nomeações para os Grémies nos Estados Unidos. Embora não tenha ganho nenhum, mas teve 4 nomeações para os Grémies. E teve logo muito sucesso na tabela de vendas. Ele chegou no número 3 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 2 nos Estados Unidos. Portanto, e foi numa altura, eu penso que quem estava, por exemplo, no Reino Unido, penso que quem estava em primeiro ou era o Bruce Springsteen ou o Ismarillion. O Bruce com o seu borninho USA e o Ismarillion com o Miss Placed Childe, tanto um como o outro. Eu já o trouxe aqui em vídeos anteriores. Portanto, tem a sua importância. O 85 era um ano em que havia ali grandes, grandes álbuns a serem lançados ou que tinham sido lançados no ano anterior. Neste caso, o borninho USA tinha sido no ano anterior. Portanto, terceira recomendação de hoje, um grande disco, embora é assim, não seja um disco que ouça-me com muita frequência agora, mas é um disco marcante e que tem a sua importância nos dias de hoje. Portanto, o Steam com o seu The Dream of the Blue Turtles. A quarta recomendação de hoje, a primeira em CD, isto no fundo é uma dupla recomendação e tem que ser introduzida como uma dupla recomendação e vão já perceber porquê. É uma banda que é curioso, porque é assim, é uma banda, tem seis discos de estúdio gravados. Eu tenho a discografia completa, mas não é uma banda que eu possa dizer que adoro. Tenho, por terem surgido oportunidades boas de negócio e os terem comprado. Não tenho os seis discos de estúdio da banda, tenho o álbum ao vivo da banda e tenho a coletânea da banda, mas não é claramente as minhas bandas de eleição. Mas estes, no fundo, são dois discos, acabam por ser claramente marcantes e vão já perceber porquê. E porquê é que tenho que introduzir os dois. Portanto, os Guns and Roses, com o seu Use Your Illusion 1 e o Use Your Illusion 2. Portanto, estes álbuns foram lançados em 1991, foram lançados em conjunto. Portanto, faz todo sentido apresentar os dois álbuns em conjunto. As críticas foram muito boas, mais até no Use Your Illusion 1, embora o Use Your Illusion 2 tenha tido também críticas muito boas, embora a nível de vendas até tenha vendido mais o Use Your Illusion 2. O Use Your Illusion 1 vendiu ligeiramente menos, mas teve melhores críticas pela crítica especializada. Portanto, o One chegou a número 2 na tabela de vendas dos Estados Unidos e do Reino Unido e teve 7 nomeações para os Grêmis. O Use Your Illusion 2 chegou a número 1 na tabela de vendas quer do Reino Unido quer dos Estados Unidos e teve 5 singles. Aqui, tem claramente a minha música preferida dos Guns N' Roses que é o Don't Cry. Mas isto, no fundo, isto aqui é quase como se fosse uma coletânea porque isto teve aqui músicas que tocaram, tocaram, tocaram o November Rain aqui neste o Knockin' on Evans Door. Portanto, isto são 2 álbuns é quase como se fosse é quase como se fosse uma coletânea uma coletânea dupla. Portanto, isto teve sucesso e vendeu, vendeu, vendeu. Portanto, eu fiz 7 vezes pelatina quer um, quer outro. Fui 7 vezes pelatina nos Estados Unidos. Está bem. Portanto, quarta recomendação de hoje aqui em conjunto os Guns N' Roses com o User Illusion 1 e o User Illusion 2 que fazia todo sentido eu apresentá-los em conjunto. A quinta e a última recomendação de hoje é uma banda para a qual eu peço especial atenção. É uma banda que já não existe. Eles terminaram terminaram já há 21 anos. Portanto, eles terminaram já há 21 anos mas é uma banda que eu gosto muito e o vocalista da banda é dos meus músicos preferidos. Eu penso que nunca mencionei aqui isto mas é dos meus músicos preferidos. É assim, se não está no meu top 10 de músicos preferidos no top 20 está certamente mas eu acho que ele estará no top 5 não mas no top 10 eu penso que estará. Portanto, quinta e última recomendação de hoje os Red House Painters aqui com o álbum de 1993 chamado também Red House Painters eles lançaram dois álbuns no mesmo ano portanto, as pessoas para o distinguirem chamaram a este Roller Coaster portanto, ele é de 93 o outro também é de 93 o outro foi lançado uns meses depois também com o nome homónimo Red House Painters e o outro designaram por Bridge que foi lançado uns meses depois em outubro de 93 mas claramente claramente este aqui é o melhor para mim é claramente o melhor da carreira dos Red House Painters eu comecei a gostar de Red House Painters se calhar já um bocadinho mais tarde do que o que devia já depois disto se calhar até já depois deles terem terminado se não foi em 2001 foi em 2002 que eu comecei-me a apaixonar por Red House Painters e pela voz do vocalista do Mark Kozlek que sigo atentamente a solo e tenho muitos discos infelizmente só em CD do Mark Kozlek que é muito difícil arranjar vinis quer dos Red House Painters quer do vocalista do Mark Kozlek a solo por acaso também penso que foi na mesma altura dos Tottenhead que se conseguia arranjar em Espanha curiosamente o álbum lançado no mesmo ano que este o de outubro de 93 em vinil e lacrado é uma coisa curiosa porque o vinil estava lacrado a capa tinha uns pequenos toques aquilo era pelo que percebi era um estoque antigo de uma loja que tinha fechado o álbum nunca eu abriu abriu o álbum quando ele chegou eu abriu o plástico do vinil ele tinha alguns toques na capa nos cantos aquilo era estoque antigo de uma loja e nunca tinha sido nunca tinha sido usado mas é assim eu pessoalmente prefiro muito mais este aqui muito mais este acho este um álbum apesar de serem os dois no mesmo ano acho este muito super claramente para mim é o melhor álbum da carreira dos Red House é um álbum fantástico eu diria tudo para ter este este aqui em vinil até porque tenho aqui uma das minhas músicas preferidas de sempre foi a música que me fez apaixonar claramente por Red House que é a música Mistress principalmente ela aqui até tem duas versões a versão normal e a versão em piano e a versão acústica em piano é das coisas mais bonitas quem nunca ouviu tem que ouvir porque é das coisas mais bonitas já feitas em termos musicais e eu como já disse o Mark Osleck é dos meus músicos preferidos de sempre embora por exemplo o meu amigo Nuno Mourjão que eu já mencionei aqui é um grande aficionado de música tal como eu gosta muito daqui também do Mark Osleck mas ele já gosta mais se calhar que foi um dos mentores do Mark Osleck que foi o Mark Mark Heitzel que era o vocalista dos American Music Club o meu amigo Nuno Mourjão gosta mais do Mark Heitzel e dos American Music Club embora goste também muito aqui dos Red House Peitas eu é um bocadinho ao contrário gosto embora goste do Mark Heitzel e dos American Music Club eu penso que eles alternam o excelente com o menos bom nomeadamente o Mark Heitzel o vocalista dos American Music Club é exatamente assim eu tenho álbuns do Mark Heitzel fabulosos mesmo mas fabulosos e tenho álbuns pavorosos mesmo por isso é que eu acho o Mark Osleck mais consistente e acho a voz do Mark Osleck qualquer coisa de fabuloso e ele teve logo e este álbum teve críticas excelentes mesmo críticas excelentes eles têm seis álbuns de estúdio ao todo eu não os tenho todos e como já disse em vinil até só tenho só tenho um e foram os Red House Peitas foi claramente uma banda de referência do chamado movimento slowcore um estilo musical e é claramente eles uma banda de referência do slowcore portanto quinta e última recomendação de hoje os Red House Peitas com o seu segundo álbum o álbum homónimo também chamado Red House Peitas que para ser distinguido do álbum que foi lançado no mesmo ano chamaram de Roller Coaster álbum de 1993 pronto e por hoje é tudo vemos no próximo vídeo uma boa tarde que foi lançado que foi lançado e por hoje é tudo a Luz que foi lançado